Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Peperaio Hard. Uns dias atrás eu trouxe pra vocês o review de uma placa-mãe H310ME-BR da ASUS. Pra quem não assistiu esse vídeo, o link está aparecendo aqui nesse canto ou na descrição aqui. E hoje eu vou trazer uma placa um pouco melhor que ela, mantendo o mesmo chipset H310, com esse foco no baixo custo pra quem pretende montar aí a plataforma Intel de oitava ou nona geração com CPUs como o Pentium G5400, i3-8100, i5-8400 ou i9400. Trata-se da placa-mãe ASUS TUF H310M Plus Gaming-BR. Eu vou repetir os mesmos testes que eu fiz lá no outro vídeo, onde nós vamos ver se o VRM da placa suporta bem os CPUs, principalmente pelo fato de não ter um dissipador nessa área específica, além de testes de memória e todas as características importantes dessa placa pra você. Vem comigo até o final. Trazendo melhor em design e qualidade de construção, o WorldCase White é a escolha certa para uma montagem descomplicada e de um setup diferenciado. Conheça os detalhes pelo primeiro link na descrição. Aproveite com esses lojas parceiras do canal, Terabyte Shopping, melhores hards, melhores PC game para todos os bolsos, precisou de reparos em seus componentes, conte com a Agitec Format, com orçamento sem compromisso para todo o Brasil e para o Watercooler custo em componentes de hardware diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos lá então fazer um rápido unboxing da TUF H310M Plus Gaming-BR. Tem um nome bem gigante aí, né? Mas é uma proposta bem simples. Vou oferecer opções decentes para usuários que vão usar chips mais simples aí da oitava geração. Vou deixar a placa por aqui. E, bom, como é uma placa barata, não espere muita coisa. Você vai ter aqui os cabos SATA, são quatro cabos, dois cabos, aliás, que você pode ligar em HDs ou SSDs. A gente vai ter aqui alguns folhetos, alguns adesivos, isso aqui não vem nas placas mais básicas da ASUS, o DVD de drivers, mais alguns folhetos, o espelho traseiro e, diferente daquela outra H310M, o M.2 aqui é parafusado, tá? Lá era um suporte de plástico bem estranho. Nunca tinha visto daquele tipo. Então você está vendo aqui o visual da placa H310M, TUF Plus Gaming-BR. Antigamente o TUF, ou Saber TUF, como era mais conhecido, significava um dos melhores modelos que a ASUS tinha junto com a ROG. Depois que esse segmento gaming começou a ganhar força, LEDs e tal, Strix virou ROG, acabou se misturando. A Saber TUF sumiu e apareceu a TUF, então já não tem mais aquelas placas todas cobertas, com um ventiladorzinho aqui no VRM. E o segmento TUF ficou tão básico quanto um Prime hoje. Acabou perdendo um pouco o foco dessa linha, na minha opinião. Em relação à placa que eu analisei recentemente, H310M e BR também da ASUS, esse modelo TUF Gaming tem algumas firulinhas a mais. A gente vai ter aqui uma iluminação na logo TUF Gaming, na parte de baixo, através de LEDs. A gente tem aqui um Reader RGB 12V, caso você queira usar um cooler com RGB, uma fita LED, enfim. E a gente tem um recorte diferenciado no PCB, basicamente coisas estéticas, visuais, né? Aqui no caso, o slot blindado, tanto por estética quanto por um reforço metálico a mais, é pra segurar as placas mais pesadas, enfim. Ela segue o padrão Micro ATX 22,6 x 20,8, ele é um pouco maior que a versão H310M e BR, porém ela tem a mesma limitação de quantidade de Readers pra fã, o que é uma pena, apenas dois. Um aqui, que geralmente a gente vai usar pra aquela fã que fica na parte de trás, e o outro é o CPU fã. Se tivesse pelo menos mais um Reader, daria pra você ter mais possibilidades aí, de usar as fãs da parte frontal, fãs da parte de cima. Então, você acaba inevitavelmente tendo que usar um splitter pra fãs e gastando um pouquinho mais com uma placa. Por isso que eu falo, às vezes, que é interessante a gente analisar as opções, porque uma placa B360, geralmente tem mais Readers pra fãs, tem mais espaço pra essas coisas também, ok? Novamente, por ser uma placa mãe que não faz overclock, o VRM é simples ao máximo, visando reduzir o preço, seguindo o padrão visto em outras placas H310, a gente tem aqui 3 mais 1 fase, sendo 3 pra V-Core e 1 pra gráficos integrados. Você fala desse Lucas, mas e essa fase aqui? Essa aqui não é pra V-Core, essa aqui é pra VCCSA, é um circuito à parte secundário de alimentação. Inclusive, esse circuito tem apenas 2 MOSFETs que não estão ligados aqui, o source do de alta não tá ligado com o dreno do de baixo, por isso que eu descobri que é um circuito à parte. Então, cada fase pra V-Core tem 3 MOSFETs, 1 de alta, que é um Cira 14DP, e 2 de baixa, Cira 12DP. A fase pra gráficos integrados tem apenas 1 desses MOSFETs de baixa e 1 de alta. E o PWM é o ASP 1401 CTB, que é comum entre essas placas H310 e B360 da ASA. É interessante porque esses MOSFETs foram usados em placas melhores, como a Z370 Plus Game, que eu analisei aqui no canal, e ela faz overclock, e a Z370 F-Gaming. Então, esse é um bom sinal que indica que esses componentes podem durar mais em uma placa limitada quanto a overclock. Embora eu gostaria muito de ter visto um dissipador nesse VRM, faria mais diferença prática do que ter um reader RGB, um slot blindado, enfim, LEDs ali na parte da logo, porque o que vai fazer diferença pra você em desempenho e durabilidade é isso aqui, porque esse é o circuito principal de alimentação do processador. Vamos então aos testes práticos. Vamos ver se a placa aguenta bem. 3 dos principais processadores Intel 8ª geração e uma renderização num Blender por 15 minutos com temperatura ambiente por volta dos 35 graus. Eu faço esses testes mais exigentes pra gente já ver o pior cenário. É sempre interessante falar que quando você vai montar a máquina apenas pra jogar, você não vai estressar tanto o seu VRM. Já tô mostrando pra você que vai usar o CPU ao máximo em algum momento aí que você queira fazer isso, ok? Então, com o i3-8100, o VRM se manteve em temperaturas amenas, com picos de 55 graus. Ao usar o i5-8400, que é um CPU 6-Core, o pico aumentou pra 76 graus, ainda é uma boa temperatura sem que ocorra redução de desempenho ou maiores riscos pro VRM. É interessante até notar aqui que a temperatura dos MOSFETs foi menor em relação à placa H310ME-BR, que usa componentes mais simples. Então, de MOSFET pra MOSFET, mesmo ambos descobertos ou ambos cobertos, pode ter diferença de temperatura. Agora, quando a gente usou ali o 8700K, oficialmente suportado segundo o site do fabricante, ocorreu basicamente o que vai ocorrer em qualquer placa-mãe sem dissipador. A gente vê altíssimas temperaturas, com picos em 113 graus, o ponto onde ocorreu bastante trótelo, ou seja, a frequência típica, que é 4.3, cai pra 3.6 GHz pra tentar evitar mais aquecimento no VRM. Porque se ele continuar esquentando, 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 ou a placa vai desligar, ou ele mesmo vai queimar, vai derreter aqui na placa-mãe. Então, ele tem que fazer alguma coisa. O que ele tem pra fazer é reduzir a frequência. Ainda assim, foi possível, né, possível, entre aspas, utilizar esse CPU-1 stock, embora com ressalvas. Porque definitivamente não é bom você trabalhar com uma temperatura tão alta nesse tipo de componente que é sensível. Isso é um componente desse para a sua placa-mãe simplesmente não liga mais. Bom, a placa-mãe tem dois slots de memória, o que é o bem comum entre as placas H310. Há o suporte na frequência de 2133, 2400, 26666. Não dá pra fazer overclock, não dá pra subir acima disso. Mesmo se você usar uma RAM E3600, E3200, o máximo é 26666 com CPUs como o i5-8400 pra cima. Se você usa do i5-8400 pra baixo, como o 8100, o Pentium, você só vai conseguir usar 2.400 MHz, ou 2133, ok? Então fiquem cientes disso. Então aqui na parte lateral nós vemos o conector de alimentação principal, a porta SATA que não entra aqui em conflito com a posição do PCI Express, mais três portas SATA aqui na parte de baixo, totalizando quatro, redes do painel frontal, speaker, um USB 3.0, um USB 2.0. Aquela versão mais simples da ASUS, a versão ME-BR, tem dois USB 2.0 exatamente nessa posição aqui. Aparentemente, por algum motivo, eles tiraram esse componente daqui. Ficou meio estranho, eu não entendi muito bem por que aconteceu isso. Bom, aqui a gente tem um slot M.2 que vai até 2280. Esse aqui permite a parafusação, é uma coisa mais sólida em relação àquela placa mais simples, por isso que eu falei que essa placa traz uns mimos aí interessantes em relação a ela. E aqui a gente tem o suporte a PCI Express X4 2.0. Então a gente consegue usar aqui a banda de 20 gigabits por segundo, e aquela outra placa a gente usava apenas 16 gigabits por segundo. Então já tem uma velocidade um pouco maior, embora na prática a maioria dos usuários vai usar um SSD mais simples aqui nessa placa, porque é uma placa de baixo custo. PCI Express X16, slot blindado, isso facilita para você usar placas mais pesadas, mais grandes aí, vai dar uma vida útil melhor para o seu slot. Dois slots X1, embora esse primeiro aqui vai ser obstruído quando você usa a maioria das placas de vídeo que existem hoje. E por fim, aqui na parte de trás nós temos seis USBs, duas 3.0, quatro 2.0. rede de gigabit, conexão de áudio sem a entrada ótica, HDMI, VGA, PS2 para mouse e teclado. Então pessoal, chegamos ao final desse breve review, vocês puderam conferir todos os principais detalhes dessa placa-mãe, aonde nós pudemos ver que ela tem sim alguns recursos a mais em relação àquele modelo mais básico da ASUS, embora antigamente o nome TUF, o Saber TUF, indicava um modelo bem mais robusto, cheio de recursos. Essa linha da ASUS TUF vem para trazer alguns diferenciais a mais, como slot blindado, reader, RGB, embora o ponto principal ficou faltando, na minha opinião, que é um dissipador no VRM, que inclusive é um VRM até mesmo melhor que aquele da outra placa que nós vimos aí no review. Eles usam MOSFETs de placas melhores, como Z370F, Z370E, placas que fazem overclock. Se tivesse um dissipador, seria uma placa budget bem interessante de ser recomendada. Então, caso você encontre essa placa numa faixa de preço muito próxima a essa, considere essa placa. Se essa aqui estiver distante, por menos de R$400, R$350, considere essa aqui como opção de baixo custo, porque basicamente a performance prática vai ser a mesma quando você usa CPUs simples, como Pentium, i3, i5. Agora, se você quer utilizar um i7, 8700, mesmo um 8600K, que você sabe que não vai fazer overclock, mas tem uma frequência maior que um i5, eu recomendo placas-mãe com dissipadores no VRM, especialmente no Brasil, que é um país quente. Assim, você tem os componentes trabalhando com melhores temperaturas e isso acaba prolongando a vida útil desses componentes, além de evitar a redução de performance por conta da alta temperatura. Então, se você achar uma B360 com dissipador em preços próximos a essas placas aqui, eu recomendo que você considere ela, ok? Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil e até mais. E aí